Mais um atacante na mira do Fortaleza, informações vindas lá de Curitiba, lá do Paraná, falam que o Fortaleza está de olho em Renato Kaiser. Trago mais detalhes, trago a fonte da informação e também falo sobre a Rede Globo que boicotou a Copa do Nordeste e boicotou o Fortaleza no último domingo no Fantástico. Tudo isso logo após a vinheta. Salve, salve, nação Tricolor, me chamo Dudu Damasceno, você está no Bora Leão, onde encontra conteúdo sobre Fortaleza todo santo dia. Todo dia conteúdo novo de torcedor para torcedor de Tricolor, para Tricolor, informação, opinião, análise, tudo você encontra aqui, cara. Então, para se manter muito bem atualizado, só peço que você deixe o like, cara, deixa a curtida, o like, o joinha que fortalece demais o trabalho, brother. Deixa o like, deixa o like, estou te esperando aqui, deixa o like e também manifesta a sua opinião aí nos comentários, tá? Manifesta a sua opinião aí nos comentários, segunda-feira, 31 de janeiro, acabou janeiro. Fortaleza estreou, né, diante do Souza, acabou goleando, uma boa partida, uma boa atuação. Goleada, cara, fazia tempo que eu não lembro da gente meter um 5x0 especificamente, né? Ano passado a gente deu algumas goleadas de 6x0, né, pelo Campeonato Cearense, mas começar uma temporada logo com 5x0 foi algo bem impactante, só não para a Rede Globo, tá? É tradicional, todo domingo, né, no final do Fantástico, que é um dos programas mais conceituados da televisão brasileira, né, onde o brasileiro médio para para assistir ali no domingo, final da noite e tal, no final sempre passam os gols da rodada. Os gols dos grandes times e dos times que disputam a Série A. Cara, o Fortaleza disputa a Série A, tá indo para o seu quarto ano consecutivo, foi o quarto, né, esteve no G4 do último brasileirão, vai jogar a Taça Libertadores da América e o fato da gente ter goleado o Souza por 5x0 na estreia da Copa do Nordeste foi completamente ignorado pela emissora, tá? Um fato completamente ignorado pela emissora carioca, Globo boicota novamente a Copa do Nordeste, dessa vez o Fortaleza é, entre aspas, o prejudicado, tá? Esse fato já aconteceu em 2021, onde o Bahia fez um hat-trick, né, um jogador do Bahia fez um hat-trick, não lembro qual foi o jogador, né, e quem faz 3 gols pede música no Fantástico, é cultural, pode você gostar ou não da Globo, cara. Eu sei que tem muita gente que não gosta da Globo e vai ficar falando, Dudu, para com isso, mimimi, é lutando pelos nossos direitos, tá? O Bahia fez isso em 2021 e a Globo simplesmente ignorou, ignorou, cara. E aí você pode me falar, pô, Dudu, é porque a Globo não tem os direitos da Copa do Nordeste, né? Aí vamos com dois pontos, a Globo passou os gols do Fluminense, tá? A Globo passou os gols do Fluminense, Fluminense que joga o Campeonato Carioca que não tem mais transmissão da Globo, nem TV aberta, nem TV fechada, nem Piper View. Então esse argumento cai por terra. E ano passado mesmo, cara, a Copa do Nordeste, né, a Live Mode, que é a empresa que detém os direitos da Copa do Nordeste, Nordeste FC, já disse que disponibiliza, numa boa, os gols para a Globo transmitir. Inclusive, assim que acabam as partidas, basicamente, tem todos os gols da Copa do Nordeste no YouTube da Copa do Nordeste. Então, assim, não é dificuldade, não é burocracia, não é porque a Globo não passa, é porque a Globo não quer mostrar. E aí a gente se pergunta por quê? Por que é nordestino? Por quê? Porque, cara, não é uma vez, não são duas vezes, é um erro que se repete várias vezes. Hoje foi o Fortaleza, ontem foi o Bahia, amanhã pode ser o Ceará, depois o Esporte e assim vai, cara. Por isso que eu não fico calado, não fico calado, podem reclamar, Dudu, isso é mimimi, né, a galera adora esse termo. Se vocês acham mimimi, aí eu não posso falar nada, mas eu me incomodo, tá, porque eu quero o Fortaleza tendo o destaque, o holofote que merece. Uma goleada de 5x0 na Copa do Nordeste, um dos principais torneios de primeiro semestre aqui do Brasil, tem que ser mostrado. Tem que ser mostrado. Não mostraram porque não quiseram. Globo boicotou a Copa do Nordeste, tá? Inclusive, essa é a frase que eu quero que vocês comentem aqui. Globo boicotou a Copa do Nordeste. Comenta aí isso que eu vou saber que tu tá ligado aqui no vídeo, tá? Vou saber que tu tá ligado aqui no vídeo. E espero que nos próximos finais de semana isso seja ajustado, né? Espero que seja ajustado. Que a Copa do Nordeste tem o destaque que merece, que o Fortaleza tem o destaque que merece, tá? Agora, virando aqui a pauta, vamos falar de possível contratação. Fortaleza de olho em Renato Kaiser. Informação aqui dos amigos da Tetris, tá? Tretis, Tretis, não sei. Eles são uma mídia especializada que fala sobre o Atlético Paranaense, tá? Tá na tela o tweet do Fusqueta, né? O Juliano Lorenz Oscar. Perfil verificado, informação da apuração dele com o Furlan. Tem credibilidade, tá? Os caras. E eu vou ler aqui o que ele trouxe. Nos últimos dias, atacante Renato Kaiser teve a situação sondada pelo Fortaleza. No entanto, as partes ainda não avançaram no negócio. Info confirmada pelo empresário do atleta. A apuração com o Furlan. E é isso que temos de momento, tá? Fortaleza sondando, aí sondando o Renato Kaiser, tá? Um atacante que joga um pouco mais centralizado. Ele não é um centroavante, ele não é aquele camisa 9 clássico, por assim dizer. Mas ele é um centroavante e a gente já tem vários atacantes no elenco, né? Temos Moisés e Romero, recém-chegados. Temos, vamos lá, Henriques, Depietre, Torres, Romarinho e até Edinho, se quiser considerar, né? Temos 7. Então poderia, se eu não estiver esquecendo ninguém, né? Poderia chegar o 8º. Isso indica que talvez um desses 7 possa sair, né? Porque eu acho que ficaria um número muito alto de atacantes, tá? Eu sei que todo jogo o Fortaleza vai utilizar pelo menos 4. Os dois titulares e os dois que vão entrar no segundo tempo. Existem contusões, a gente quer um elenco bem forte. Assim, o Renato Kaiser, eu lembro da torcida pedindo muito em 2020, em 2019. Era um nome que era solicitado pela torcida, né? Ele tinha feito uma boa temporada no Atlético-Uniense, um bom início de temporada no Atlético-Uniense. No Atlético-Uniense, não conseguiu se firmar tanto. Fez seus golzinhos, tem vários gols pelo Atlético, mas não conseguiu se firmar tanto que pode ser negociado por eles, tá? Aí fica a dúvida se seria por empréstimo, se seria por compra. E é o primeiro capítulo dessa novela, né? Que talvez pode se alongar aí por alguns dias de Renato Kaiser no Fortaleza, tá? Você conhece Renato Kaiser? Você acha que seria uma boa aqui para o Fortaleza? Dizem nos comentários, tá? Dizem nos comentários. E de novo, já temos todos esses atacantes, né? A gente viu o Romarinho fazendo uma boa partida contra o Souza. Teve seu contrato renovado até o final de 2024. Temos dois jovens a serem lapidados, né? Igor Torres e Romar... E De Pietre, perdão, Igor Torres e De Pietre. A gente tem que lapidar esses caras. Esses caras são o nosso futuro em relação à parte técnica, em relação à parte financeira também. A gente precisa maturar esses jogadores, desenvolver esses jogadores para extrair o melhor deles, tá? Mas Renato Kaiser aí, sondado pelo Fortaleza. Será que vem o primeiro capítulo dessa novela, informações vindas lá do Paraná, vindas lá de Curitiba, tá? Você queria Renato Kaiser? Comenta a hashtag Kaiser sim. Se você não quer Renato Kaiser, hashtag Kaiser não, tá? São essas duas hashtags que eu trago aqui para esse engajamento aqui, tranquilo? Gente, esse vídeo não foi notificado, tá? Se você chegou até esse vídeo é porque você é um inscrito mais que fiel do BL. Então aproveita, cara, deixa o like, tá? Deixa o like, se inscreve por aqui. Caso ainda você não seja inscrito, tá passando aqui na tela dois vídeos para você continuar assistindo o Bora Leão. Clica num desses, tá? Tem pós-jogo, já tem coletiva do Vôrvoda, tem vários shorts postados aí. E quarta-feira já tem jogo contra o Floresta, próximo sábado já tem Clássico Rei. Beleza, pessoal? Então é isso. Um abraço, até a próxima em Bora Leão. Valeu, fui! E aí Obrigado.